Isaac, baby, pega Garota, eu vou pra Califórnia Viver a vida de marola Se quiser eu te levo junto pra gente ficar Ficando assim a gente nem precisa namorar Namorar, namorar, marolar, vem de ré Tô na melhor, na minha cama de samba, canção e fé Falar, sabe que eu gosto de ladinho Tudo que eu posso ser, tudo que tu nunca foi pode tá em mim Tudo que é meu é teu, tudo que eu sei que tu quer sou eu Tudo que for nós dois é melhor que só De madrugada já que tu dormi pelado Eu vou te dar beijinho na raba se você quiser De madrugada já que tu dormi pelado Eu vou te dar beijinho na raba se você quiser Se você deixar, se você deixar eu faço qualquer coisa Nem era pra falar, mas eu sinto saudade Que é bem lá no fundo, mas é de verdade Eu quero ficar leve e cantar Faça na tua casa com cheiro de planta Eu vou te dar beijinho na raba se você quiser Se você deixar Ah, 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 ah Isso aqui baby, pega Eu vou te dar beijinho na raba